Esse, esse é o DJ Bill Caralho, só lança as braba Esse é DJ Paulo Mix Vai te passar visão No vale da zona noz Eu encontrei uma novinha No cabelo enrolado Da bundinha e pinadinha Quando eu perguntei seu nome Ela disse, Emanuele Vai Emanuele Emanuele Não só pega por ninguém Mas só fode do Pele Vai Emanuele Emanuele Não só pega por ninguém Mas só fode do Pele Ela tem cara de santinha Na cama, mas não vale Na dela tem cara de santinha, na cama não vale nada Gosta de ser enforcada, na hora de mamar Pede a ter tapas na coda Eita, a metralha dos boys, só mandelão Vai, Emanuele, Emanuele, não só pega por ninguém, mas só foda, olha o velho Vai, quer ir pro bailão de rua, de carro e quer ser bancada? Vai mamar na ita e na volta senta na vara Vai mamar na ita e na volta senta na vara Vai, quer ir pro bailão de rua, de carro e quer ser bancada? Vai mamar na ita e na volta senta na vara